A minha esposa foi diagnosticada em 2011 para 2012 com a doença de Crohn. É uma doença inflamatória que pode acometer qualquer parte do aparelho digestivo, desde a boca até o ânus. As causas da doença de Crohn até hoje são muito controversas. Há um relacionamento da doença de Crohn com hereditariedade, com intolerância, eventualmente, a alguns produtos, com vírus ou bactérias. Infelizmente, é uma patologia até hoje em que não foi descoberta a cura. Mas em 2016 foi onde agravou mesmo a situação. Ela começou a perder muito peso, de 30 quilos a perca de peso dela, né? Não podia nada, comer nada que tinha lactose, nada que tinha glúten, porque eu passava mal, inchava a barriga e dava diarreia. Por semana, a gente gastava uns 300 reais com medicamento para poder tirar a dor dela. O meu pai convidou a gente para vir, né? E acabei fazendo com que eles viessem para o ministério, né? No dia que eu coloquei os pés aqui, na Internacional da Graça, que eu fui bem acolhida. O pastor Milton chamou nós para conversar. E foi num culto de domingo, onde eu os recebi. Eu, na verdade, fiquei um pouco assustado, porque, para mim, eu vi uma mulher magra, com a barriga volumosa. Para mim, ela estava grávida. Fez oração, tudo. E pediu para ela meditar em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as enfermidades. Eu, com muita dor, cheguei em casa, entrei debaixo do chuveiro, água quente. Era o único lugar que ajudava a minimizar um pouco a minha dor. Aí eu falei para ele, você me leva para o hospital agora, eu vou morrer em casa. Ela apagou no carro, entrei no hospital tudo e foram... Reanimou ela, daí ela voltou. O intestino dela fechou de uma tal forma a infecção, que o intestino colou no útero. Eu tinha que assinar um termo de responsabilidade, que a cirurgia era de risco, que ela não ia passar disso. Eu despedi do meu marido e falei, Deus, entrega a minha vida em Tuas mãos, faça o que for melhor. A cirurgia dela demorou cinco horas. Você via ela na cama, ela estava praticamente morta. Ela estava já com sonda, estava sendo preparada para ser entubada. Eu falei assim, Deus, o Senhor tem que dar uma resposta. A cura dela vai acontecer. No primeiro dia, dei o nome dela para poder visitar, já saiu a etiqueta que ela estava no quarto da aula feminina. Aí foi uma alegria total, né? No segundo dia, ela já estava sem a sonda, já estava sentando. No terceiro dia, ela já começou a se alimentar de líquido. No total, ali, para quem ia ficar um mês na UTI, nove dias ela estava em casa. Seis meses eu já estava comendo de tudo. A médica falou da boca dela, a medicina ajudou, mas o que ela tem dentro dela, que é a fé, que trouxe ela de volta, que ressurgiu a vida dela. Hoje ela está aí maravilhosa, corada, linda. Não sinto mais nada, graças a Deus. Jesus me curou. No mesmo ano, a família sente no coração de patrocinar a obra de Deus. Um tijolinho que a gente está colocando ali para que seja edificada a obra do Senhor no mundo todo. Fazendo um bem para poder outras pessoas conhecerem a palavra de Deus. É isso que é a nossa felicidade hoje, né? Glória a Jesus! Glória a Jesus!